Muito boa tarde, estou a falar com? Estou a falar com José Ennis. E é natural. E é natural de Santa Barba, nasci e criado em Santa Barba. E saí para os Estados Unidos, para a Califórnia, em 1969. Há uns dias, não é? Há uns dias, já há 55, faz este ano. Há de meio santo, não é? Já fez este ano, 55. Quanto tempo teve lá fora, pela primeira vez, em 20, já? Yes, yes, veio ao cabo de 21. Olha, olha. Ao cabo de 21, foi em 90. E depois, então, e depois de 90, ao cabo de 27, foi em 17. E então, em 19, e aí está, outra vez. Então, neste espaço de tempo, é um homem que nos entra mais grande. Toda vez que vem, vê a ilha muito diferente. Sim, muito diferente. Para melhor. Sim, para melhor. Mais orientada em certas coisas, e outras coisas orientadas demais em certas coisas. Sim, sim. É um homem de festas? Sim, festas, rebeliço, consome com a rebeliço, a toura, uma torada. Carnaval. Carnaval, sports. Gosto de carnaval, pois fico ligado com essas coisas, carnavais e tudo, mascarados. No princípio, quando voltou, muitos amigos não o conheceram, ou o conheceram todos? Sim, não. Certos amigos. Eu comunicava com eles já, então já havia os velhos, e eles já sabiam a quem era. Mas certas pessoas, e outros, mais desviados, não sabiam a quem era, não. E por cima eram mais novos, alguns saíram, não era. E ainda por cima, estive com a cabeleira medonha, e não ouvi, e entre o careca, uma defesa medonha. Era que uma defesa, a terceira, naquele tempo, para agora. E lá fora, nas festas, está muito fome a ir às festas lá fora? Sim, é, tudo o que, é, à medida que consomem, é ir, convivem as pessoas, amigos, a ir à festa, e a falar, e ir com umas boidas, e o que é assim. Lá fora, qual é as festas que gostam mais? Pois é, as festas, as festas de Portugal, por exemplo, a Nossa Senhora da Assunção, a Castina era muito popular, a Elmar é a mais, a minha cidade, é a mais, agora está a ser, a festa maior, a festa do Val. E aqui, o que é que gostam mais, aqui, das festas de cá? As festas de cá, a pérbida, gostam, as festas, as festas de Boundá, um pouco de todas, e eu gosto muito de ir para o mar, de ir pescado, e tomar banho, com os amigos, e gosto de montar a tours e gosto de ver tours e gosto de ver um tour pesado, um tour bem feio e costumo ver que sou muito amante do Silberto Filipe, do pai agora está para duas mãos mas fico sempre ao Silberto Filipe, conheço desde de novo que a minha mãe era das 5 e depois comecei de pequenino para lá e sempre falei nele, sempre ouvi-lhes falar. E depois de estar cá, quanto tempo normalmente costumava ficar cá? Agora já lembro-me de formado não é? Sim estou formado, sim, sim, já em 17 já tive 6 semanas e depois em 19 já tive quase os 3 meses, então desta vez estou aos 3 meses, só saio dia 19 de outubro e vim em julho. Ah então apanho muitas festas por aí agora? Apanho tudo que é, gosto muito da praia e gosto de muitas lares. E também na baia os pescotes? Estou lá, estou lá, eu sou residente agora dos pescotes lá. Estás na minha freguesia é? Estás já sei, do uís e tudo por aí. Onde é onde é? Estou num apartamento que é do senhor António a construir na toste, na canaço de caldeiro mesmo lá daquela mexeria nova. Ok. Hum hum. É, estou sempre a puxar para vir para a Santa Farba, ao principio então, mas já está a melhorar mais. Portanto, aquilo ali é bom para quem gosta de mar e de mar, está perto das 2 semanas. Sim, sim, sim. É. Calca de uma bela está perto de mar, não está muito longe. É. Então uma palavra amiga para os que estão lá fora, os que estão cá amigos que já não se vê. É. 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 Um abraço para toda a gente. Um abraço para toda a gente. de um cunhado já tem um monte deles e a minha família e as minhas irmãs tiveram um carro também, tiveram um carro pouco tempo. e para toda a gente um abraço também daqueles costumados e também da Califónia, mas aqui vai ser mais também da terceira, é mais pequeno mas é mais apertado. É. Ok, olha, muito obrigado. Sim. E até uma próxima. E até uma próxima. Adeus. Adeus. Adeus.